Sem ti Não é viver meu Viver sem ti É como se já nada mais houvesse Sem ti É como se outro dia não nascesse Viver sem ti É como se o meu peito não batesse Quero dizer Viver sem ti É morrer Sem ti Sem a cama dos teus braços Ficarei à tua espera Porque sem ouvir teus passos Nunca mais é primavera É viver sem ti É pior que alouquecer Não sentir nenhuma dor É lutar por te esquecer E esquecer-te, meu amor É não viver Sem ti Podem morrer estrelas no universo Sem ti Não poderei cantar nem mais um verso Sem ti Nenhuma madrugada de chegar Nenhuma madrugada de chegar Nenhuma madrugada de chegar Nenhuma madrugada de chegar É como se outro dia não nascesse É como se outro dia não nascesse É como se o meu peito não batesse Quero dizer Viver sem ti amor, viver sem ti amor